4 meses sem chuva, olha o jeito da terra Entendeu? Em volta do lago aqui eu vou plantar tudo para a madeira Aquela parte lá, carinha, para dar pulgada Abençoada a terra aqui Tem agora dia 10 de setembro, faz um ano Abençoada a terra aqui O que é Pitoco? Você está aí? Você não já comeu? Vem Você não já comeu a ração? Você e sua mãe? O que é que você quer aqui? Você não está gordinho? Está vendo? Faz para lá para mim passar Para mim lá embaixo, vai Faz para lá, vai moxa, vai Faz, vai Bora, faz, 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 Pitoco Para mim passar Espera, rapaz, deixa eu passar Você já comeu, Pitoco Vai Ai, moxa Vai, Pitoco Bora Lá para baixo, vamos Vem, Pitoco, vamos lá para baixo Olha, pessoal, como está bonito, Pitoco Esse menino é mimoso, não é, mofim? Bora, vamos Vamos descer lá embaixo, vamos Vamos Descer lá embaixo Aí, moxa Foi, Estrela Foi lá beber água lá embaixo Hein, Estrela Estrela está Buxim cheio, não é, Estrela? Está vendo, pessoal? Uma estrela está gorda As duas estão para parir Estrela e a mãe de Pitoco Pitoco está lá, olha O final É, aqui está a narraia Vamos acabar de comer a ração deles aqui, olha O sol já está se pondo ali Foi, né? Vem cá, vem Vem, vem, mofim Vem Ô, rapaz Fazer um ano, pessoal Essa bezerrinha aqui Ela faz um ano, dia 20 de outubro Mês que vem ela faz um ano Essa daqui já fez um ano A espinafra Espinafinha nova E aquele bezerrinho ali Se ele tiver cinco meses, ó Cinco ou seis meses, só Os retrovão aluado Bravo que só ele E ali está a boda A bodinha nova Acabou de comer a ração também Está tudo seca aqui, pessoal A salsa Vou proverizar novamente, ó Tem alguns que estão brotando Quanto de salsa que eu matei aqui Isso aqui era tudo salsa Aí quando estiver perto de chover Eu vou dar outra proverizada Para matar essa salsa todinha aqui Ó, pessoal Impressionante Está o capimzinho querendo sair verdinho Só por causa da friagem, ó Está com quatro meses sem chuva Mas a última chuva que deu aqui Acho que foi no mês de junho Chuvinha fina Mas, ó Aqui é a bodinha Gordinha que só ela Vai fazer um ano dia 20 de novembro A bodinha aí, ó E aqui Eu mudei a caixa Da água Para o gado Para cá, ó Porque a caixa Da água Estava ficando no sol Aí o gado Estava ficando gripado direto, né Porque estava bebendo água quente Aí eu vou só ligar ali Para vocês verem aqui, ó Coloquei Tem uma mangueira mais grossa Ela enche mais rápido Todo dia eu completo ela Deixa escorrer um pouquinho Mostrar para vocês, ó Então, pessoal Aí o cenário aqui É como vocês estão vendo aí, ó Seco 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 O sol está batendo aqui no meu olho Seco da forma que vocês estão vendo aí, ó Sai para vocês aí, ó Seco Para vocês que acompanham o vídeo aí Vocês veem que aqui Período da chuva é tudo verdinho aqui Mas É assim mesmo O riacho aqui, ó Eu vou Levar vocês daqui a pouco No riacho Eu vou mostrar para vocês aqui Essa parte do riacho aqui, ó Mas aqui tem mina d'água Em vários lugares Nesse riacho aqui E aqui Vou virar para vocês aqui E essa parte aí, ó Tem o cacimbão aqui, ó Que tem água bastante, ó A bomba está ligada Está vendo, ó E ela leva água para aquela Lá para casa E eu vou mudar aqui Para vocês verem aqui, ó Para encher a água da caixa lá Então vou desconectar aqui, ó Aí é só fazer isso aqui, ó No cano Conectado aí, ó Agora Não sei se dá para vocês verem lá A mangueira eu enterrei Só até aqui Eu deram o cano E levei ela aqui, ó Porque a mangueira aqui Ela é flexível Mesmo com o gado piso Mas não corta ela E o cano estava quebrando Aí, ó Aqui eu transferi água lá Como vocês viram Para cá Vem, pessoal Como a água é cristalina Olha Cristalina a algazinha Bem mais forte Que lá em cima Porque esse cano Essa mangueira Ela é de 25 Lá ela está ligada A que sobe lá para cima Era do dono anterior Ó, a mangueirazinha fina Que ele colocou ali Uma mangueira de 15 Aí é que a caixa Enche mais rápido Agora eu vou levar vocês Aqui, pessoal Vou levar vocês Aqui na mina Para mostrar para vocês E vou levar vocês Lá no final Outra mina que tem Fazer só os vídeos Para vocês aqui E desejar o final de semana A todos vocês aí Ó Tá vendo aqui, pessoal Ó Isso daí não é água de chuva Ó Tá vendo, ó Essa água empoçada aí Isso aí é mina Tá vendo aqui, ó Como a terra é rica Ó Isso daqui Se quiser cavar Ele para lá Ela escorre, ó Tá vendo Ó Não sei se está Para vocês verem No vídeo aí, ó Mas, ó Isso daí é água de mina Embaixo da árvore aí É só cavar Aí o riachão aqui Que vocês viram Nos vídeos aí Tá seco Aí eu vou levar Para vocês Ó E acha que ele Vem da cachoeira Quando chove Ó Só mais outra mina aqui, ó Tá vendo Isso aqui é só cavar Tá vendo aqui, ó Ó Aqui é água Ó Ó Olha Mais outra mina aí, ó Agora eu vou levar vocês Lá na outra mina lá Olha que lindo, pessoal Olha o povo Os morros lá Casinha Pézinho de manga aqui Pézinho de carnaúba Olha que interessante Sol está se pondo ali, ó Já está se pondo Agora Cinco e meia da tarde Essa pedra Não sei se vai dar para vocês verem No vídeo direito Olha que da hora E agora Vou mostrar aqui, ó Onde que é a mina Para vocês verem Ó Essa parte aqui Que vocês estão vendo aqui, ó Rebaixada aqui Que tem um rebaixo Você pode ver que tem até um capimzinho Brotando, ó Essa parte aqui Até lá perto da coisa Eu vou fazer um açudezinho Aqui assim, ó Até lá perto Porque aqui Aí eu estou chegando Na outra mina aqui, ó Essa partinha aqui todinha Eu vou rebaixar ela Essa parte aqui, ó Essa parte de areia aqui Que vocês estão vendo aqui Em breve Eu vou arrumar uma máquina Para me tirar essa parte aqui Todinha aqui, ó E jogar para lá Fazer a paredinha lá, ó Vai fazer um lagozinho aqui Ó Por onde está aqui Esse pé de carnaúba lá Esse pé de carnaúba Esse estoco velho de carnaúba aqui Depois eu vou tocar fogo em tudo, ó Em cima deles Que isso daí só serve para atrapalhar Eu vou fazer a paredinha lá No final da cerca Como vocês estão vendo ali, ó Essa parte ali, ó E aqui assim, ó E aqui está a mina É porque ela está com Aqui eu não limpei ela Aí ela está com essa capa rosa Que nem nós chamamos aqui Esse verde em cima Esse matinho que nasceu em cima, ó Mas Aqui é onde eu fiz um vídeo Que tinha uma jibóia uma vez Não sei se vocês viram no vídeo Aí, ó Essa parte aí toda é água Aqui, ó Uma mina A mina vem lá debaixo da pedra ali, ó Não sei se vocês estão vendo Essa parte aí, ó Aí isso aqui tudo aqui Eu vou mandar para lá, ó Vocês estão vendo aqui Essa parte aqui todinha, ó Aí eu vou cavucar a mina aqui Direitinho para ela Colocar água para lá Ó, pessoal Aqui, ó Vendo aqui a água? É porque Eu não limpei ainda Mas aqui, ó Ó Como eu tenho água lá Para dar para o gado Eu não limpei ela Está toda suja, ó Mas isso daqui é mina, ó Não é água de chuva, não Água da mina Que vem lá debaixo da pedra Essa parte todinha aqui, ó Viu? Então Os pezinhos de carnauba lá Vocês estão vendo? Essas partes aqui Mês de novembro Eu vou mandar um amigo meu Limpar isso aqui tudo, ó Queimar essas partes Que está Uns galhos secos Que tem ali Só no mês de novembro, só Eu vou para São Paulo Em novembro Aí os dias que eu ficar Lá Que eu vou para a formatura Do meu filho Ficar uns dez dias lá Eu vou pedir para ele ficar Fazendo esse serviço aqui Cuidando dos animais aqui Então, ó Vocês podem ver aqui também Junta a água da chuva Que vai descer Aí vai juntar Essa parte todinha aqui Esse laguinho que eu vou fazer Com a água da chuva E tudo Entendeu, pessoal? Então Só um videozinho para vocês Olha aqui Da hora, ó Pessoal, não tem uma casinha Acho que não vai dar para ver No vídeo, não Mas, ó A casinha, ó Aqui assim, a casinha, ó Vem aqui assim, ó Está meio sombreado para lá Então não vai dar para ver direito, não Pois é, meu povo Então esse foi só um videozinho Mas olha como é abençoado aqui, ó Ó, pessoal Essa parte aqui Isso aqui, ó Ó, está sem chover, ó Mas, ó A terra é molhada, ó Aqui, ó Está vendo? Ó Olha, ó Aqui, ó Está vendo aqui o maçapê? Ó Quatro meses sem chover O maior jeito da terra Está vendo? Entendeu? Aí em volta do lago aqui Eu vou plantar tudo bananeira Aquela parte lá Capim para dar para o gado Ó Abençoada a terra aqui, ó Porque tem Agora dia 10 de setembro Faz um ano que eu comprei Essa propriedade aqui, ó Está vendo? O capimzinho É porque o gado Vai aparando Mas eu te falo, pessoal É muito rica essa terra aqui E eu não sabia Que era assim, não Eu já imaginava Parece que A galça Que era uma garça, ó Eu vi a coisa aqui Deve ter sido Alguma cobra que mordeu E ela morreu Ó Só as asas da bichinha Aqui, ó Aqui é cheio de garça, ó Aí os bichos comeram ela aqui, ó Eles pegaram ela, ó Entendeu? Mas, ó, pessoal A propriedade, pessoal Sobe até lá em cima Vai longe Em cima do morro aí Parece que pelo É maior do que para lá Propriedade Ela vai até o final ali também Da outra morro Aqui tem uns pés de carnaval Que tirou Esses tocos de carnaval Que vocês estão vendo aqui Isso aí eu vou pôr fogo Tudo depois Para ficar Agora eu vou levar você Aqui no fundo Aqui para vocês verem Mas essa parte aqui Todinha que vocês estão vendo Aqui é toda molhada Do jeito que vocês viram lá Aí já tem outra mina aqui, ó Só que aqui já é no terreno Do vizinho Ó Tá vendo? Já abençoado Aqui já é no terreno Do Do vizinho aqui, ó Mas aí, ó Tá vendo? Isso não é água de chuva não, pessoal É porque mina mesmo Isso aí se você cavar com uma máquina Aí dá para Dar água ao gado Ali tem outro pé de manga do vizinho ali, ó E Aqui era onde eu estava Consertando a cerca Outro dia Vocês estão vendo aqui, ó Essa parte verde aqui É tudo salsa Eu vou dar uma Praverizada nela também Para matar ela E essas Palmeirazinhas que vocês estão vendo aqui Porque às vezes Quem não conhece Mas eu vou mostrar Isso aqui é tudo Pé de carnauba, ó Aí eu vou também arrancar Vou deixar só alguns, ó Isso aqui passa muitos anos Pra crescer, ó Tudo pé de carnauba Que é aquele Palmeira lá Que vocês estão vendo, ó Tudo pé de carnauba aqui, ó E para as pessoas Que estavam procurando Uma inscrita no canal aí A Zilda Estava procurando Se carnauba a gente come Come sim Ela parece Jaboticaba Assim o O caroço dela Só que ela só tem uma massinha Quando tiver madura lá Eu faço um vídeo Pra vocês e mostro Porque quem não é Quem é do Nordeste Conhece Mas ela bota Bastante E eu Eu gosto de carnauba Ela é uma Frutazinha O caroçozinho No meio E você come A polpa A casca dela Ela tem uma polpazinha E é doce Ela é preta Igual jaboticaba Quando ela está Verde Que ela está brotando Eu não sei Se já tem cacho lá Eu vou levar vocês lá perto Eu vou ver se eu mostro Elas é Verdinha Aí quando ela fica madura Ela fica preta Igual jaboticaba Carnauba E a carnauba Pessoal É Essa Ela tem uma cera Que ela é muito rica O pessoal faz uma cera Pra fazer batom Pra fazer cosmético O pessoal usa E é caro O pessoal Aqui na cidade O pessoal Distrai Um pozinho Que ela tem E faz uma Cera de carnauba Que o pessoal chama Olha pessoal Tem uns frutos ali Não sei se vai dar pra ver Porque está meio escuro Mas já tem frutos de carnauba Só não está maduro Ele está verde Olha Não sei se vai dar pra ver Acho que não vai dar não Mas Acho que quem estiver vendo na TV Dá pra ver Está vendo aqui Esse pontinho preto ali Que é assim No meio das palhas Acho que vai desfocar Aqui assim Esse pontinho aí Isso aí é a fruta É porque são bastante mesmo Não sei se vai dar pra ver No vídeo A outra ponta lá Não sei se dá pra ver Aqui ó Essa parte aqui Isso aqui ó Que é toda a fruta dela Ela tem Então Só um vídeo pra vocês aí Ficar um pouco Pra não ficar sem vídeo Porque esses dias Eu estou sem tempo Aí eu era pra estar fazendo Os vídeos aí Das fábricas de suco de caju Mas não deu pra fazer Mas olha como é abençoado Pessoal Olha o capimzinho Brotando aqui ó É porque o gado Tá pisando mais ó Tá vendo ó Verdinha Tá pessoal Mais ou menos Quatro meses sem chuva Deu uma chuvazinha As últimas chuvas Foi no mês de maio Parece que deu uma chuvazinha Que não foi muita Parece que dia 8 de junho Se eu não me engano Pra você ver Nós já estamos Hoje dia 21 de setembro Então pessoal Foi só o vídeozinho Pra vocês Mas a terra Aquela parte ali Aquela parte lá É toda molhada Muito rica a terra aqui Faz dia 8 do mês que vem Faz um ano Que eu comprei aqui Comprei aqui Sem poder Tinha uma caminhonete Eu fiz um rolo Numa Ford Ranger Que eu tinha As pessoas que Conhecem o Que me acompanham No canal ali Acho que deve ter visto Algum Eu fiz alguns vídeos Que eu tinha com ela Pegue outro O rolo de volta Eu sei que eu comprei E não me arrependi Tá vendo o pé de manga Aqui como tá Cheio, cheio Lotado de manga Aqui são 3 pés Olha que da hora Lotado de manga Todo canto aqui O gado fica só esperando Quando tiver caindo Pra eles comer Então pessoal Foi só um videozinho Pra vocês Olha o Pitoco aqui Vem cá Pitoco Vem Pitoco Vem cá Mufi Vem Olha pessoal Como ele é mansinho É como é fofo Né Mufi Deixa eu ser vergonha Pitoco Vai fazer 9 meses Pessoal Agora Entendeu Ele é de dezembro Ele é do finalzinho De dezembro Fazer 9 meses Ele chegou aqui Com um mês de nascido Não foi Pitoco Acho que vocês também Que acompanham os vídeos Conhece bem aí Pitoco Né Pitoco Vem cá Vem Vem Pitoco Vem aqui rapaz Pitoco Vem cá Vem Vem mansinho Pessoal Olha rapaz Você vai Tá barba o Pitoco Que foi rapaz Você não já comeu a ração Vem Olha rapaz Que foi rapaz Rapaz Que deixa de ser Sem vergonha Rapaz Querem me pegar Tá Ele tá bravo Agora Então pessoal Esse foi o vídeo Quero desejar aqui Um bom final de semana A todos vocês aí Se você chegou Se você chegou até agora No vídeo É porque você Gostou do vídeo Aí peço a todos vocês aí Se não for inscrito no canal Você vai ver nesse vídeo Já se inscreve no canal aí Vai deixando o like Pra gente chegar Ó pessoal Falta pouquinho Pra gente fazer os Pra gente completar aí Os 100 mil inscritos Então Se vocês Essa quantidade de inscritos aí Se vocês se inscrever no canal aí Já vai estar ajudando E até o final do ano aí A gente vai chegar A marca aí Dos 100 mil inscritos Então o gado Tá tudo aqui ó Pitoco Tava meio brabo aqui Querendo me dar amarrada Tem hora que ele é sem vergonha Ele quer pegar a gente O sol já se pôs ali Já se escondeu ali De trás dos montes E Pitoco Tá vindo ali ó Tá vendo Ó Ó Vai vai Tá vendo Ele tá bravo Pitoco Deixa eu ser safado Pitoco Ó pessoal Mas é só porque ele é sem vergonha Ó Olha rapaz Tá vendo Então valeu pessoal Foi só Foi só um videozinho aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser pessoal Se inscreve no canal aí pessoal E deixa o likezinho aí Pra fortalecer Pitoco tá ali ó Valeu